Caros alunos e demais amigos que sempre nos acompanham, tudo bem? Como estão vocês? Tudo tranquilo? Mais um vídeo aqui do professor Nilson Luiz para cada um de vocês, tá certo? Hoje eu vou atender o pedido de várias pessoas que entrarão em contato comigo, seja nos comentários do YouTube, seja por mensagens aí do Instagram, enfim, né? Várias pessoas me pediram para falar de segurança operacional nos serviços de rampa. O pedido que recebi com mais destaque aqui foi do nosso amigo André Pereira, né? Ele fala do Rio de Janeiro e fez um comentário lá nas tiras de comentários do canal do professor Nilson Luiz no YouTube. Então, atendendo não só o amigo André Pereira, como todos os outros que pediram para a gente falar de segurança operacional nos serviços de rampa. Mas antes de falar lá dos serviços de rampa, tem aquele recadinho inicial para você, não é isso? Eu, a essa altura do campeonato, eu acredito que você já tenha feito, né, a sua inscrição no canal do professor Nilson Luiz no YouTube. Não fica com essa cara de surpresa, você não sabia? Eu não acredito que você ainda não fez a sua inscrição no canal do professor Nilson Luiz no YouTube. Qual é o assunto lá? Qual é a tônica? A formação do aeronauta brasileiro focando nos parâmetros da segurança de voo, não é isso? E se você ainda não fez sua inscrição, você está atrasado, você não está recebendo as notificações como os colegas inscritos estão recebendo, né? Faça a sua inscrição, deixe seu like, né? Ajude a gente nesse trabalho aqui, que é de colocar um tijolinho na segurança de voo e cada vez mais nos afastar do próximo acidente, não é isso? Caso você esteja vendo esse vídeo, esteja assistindo esse conteúdo através de uma plataforma diferente do YouTube, né? Ou seja, nas outras plataformas que também estamos presentes, né? No caso, Instagram, Twitter, Facebook, Twitter, ou até o TikTok, né? Então, convido você a dar o like nessa plataforma também e não deixar de conhecer o quê? O canal do professor Nilson Luiz no YouTube, tá certo? Deixa seu like lá, faz sua inscrição, porque aí o YouTube começa a entender que ele precisa divulgar mais o canal, tá certo? Então, eu conto com cada um de vocês na multiplicação da nossa ideia da prevenção de acidentes, né? Nós perseguimos o quê? Perseguimos aquela utopia do acidente zero, né? Então, depois do recadinho inicial, vamos entrar aqui na segurança operacional dos serviços de rampa, atendendo não só o amigo André Pereira, como todos os outros que já fizeram essa solicitação, tem uns até que fizeram há um bom tempo. Eu até peço desculpas por não ter atendido ainda, mas estou fazendo agora. Tá claro? Então, nem todo mundo sabe o que é serviço de rampa, né? É claro que o amigo André Pereira sabe, os outros que já pediram aqui esse conteúdo sabem, mas eu, para dar aquela nivelada, eu vou apresentar primeiro o que vem a ser, né? Que são os serviços de rampa. Então, para quem não sabe ainda, serviços de rampa são todos os serviços prestados em apoio a aeronaves, enquanto elas estão no aeródromo, tá? Entre o período que ela chega até ela sair novamente, né? Com exceção de quê? Com exceção dos serviços de tráfego aéreo. Isso é importante, né? Os serviços de tráfego aéreo não são considerados serviços de rampa, tá claro? E os serviços de rampa ou de apoio, eles podem ser prestados pelas próprias empresas aéreas ou ainda por terceirizadas, né? Que trabalham aí dentro do lado do ar do aeroporto, tá claro? Mas quais são, efetivamente, né? Me dá exemplos, Nilson, quais são os serviços de rampa? Pois bem, você tem lá o quê? Abastecimentos, seja de combustível, seja de óleo, seja de QTA, não é isso? Você tem embarque e desembarque de passageiros, demandam uma estrutura para isso, né? Pensando aí o outro vídeo nosso, que nós comentamos aí, sobre a questão do aeroporto e aeródromo. Depois entra lá no canal do professor Inglês Luiz e assiste esse vídeo. Qual é a diferença de aeroporto para aeródromo, né? Muito resumidamente, todo aeroporto é um aeródromo e nem todo aeródromo é um aeroporto. O que que faz a diferença? Para um aeródromo ser chamado de aeroporto, aeródromo, precisa haver o quê? Exatamente essa infraestrutura aí que eu tô falando, para embarque e desembarque de passageiros, tá certo? Se não tiver essa estrutura, a gente chama só de aeródromo, que é o local de movimentação, posto, decolagem e aeronave, sem a estrutura para embarque e desembarque de passageiros. Notem, quando eu falo aeroporto, quando eu falo aeródromo, eu também tô englobando, tá? Também tô levando em conta os helipontos, tá bom? Os helipontos também, caso tenham ou não tenham estrutura de embarque e desembarque de passageiros, tá claro? Então, voltando lá para os serviços de rampa. Outros exemplos, né? Carregamento e descarregamento de bagagens e carga, catering, não é isso? QTU, fornecimento de energia, seja através de unidade de fontes externas ou por cabos, não é isso? Serviços de anti-ice, né? Para remoção de gelo e neve, no meu caso do Brasil, mas isso faz parte do serviço de rampa, né? Manutenções de pátio, aí que você tem o quê? Aquelas inspeções, né? Periódicas, não é isso? Intervoo, pré-voo e pós-voo, né? A gente tem um vídeo falando disso também, vai lá no canal que você vai acompanhar, não é isso? Também tem como exemplo de serviço de rampa, o parqueamento, toda a estrutura necessária para parquear uma aeronave. Também tem a questão da limpeza das aeronaves, seja na limpeza interior, seja na limpeza exterior, não é isso? Você tem ali o pushback e ainda o controle e combate a incêndio, né? Aí são exemplos clássicos do que vem a ser os serviços de rampa, que são os serviços que são prestados em apoio à aeronave, enquanto ela está no aeródromo, não é isso? Com exceção de quê? Dos serviços de tráfego aéreo. Tá claro? Beleza? Ficou alguma dúvida? Volta o vídeo, entre em contato com a gente, faz sua sugestão ou sua crítica. Nilce, não estou gostando, Nilce ficou bom, mas precisava completar aqui, completar ali. Enfim, entre em contato conosco. Tá claro? Então, vamos falar um pouquinho mais desses serviços de rampa, né? Por exemplo, abastecimento de combustível. É inaceitável, né? Que você tenha um aeródromo que você não consiga abastecer, né? Então, tá lá, né? Dentro do abastecimento de combustível, você vai lembrar de quê? Você tem que ter o transporte do combustível. Tem uma seção lá, um polo, onde você tem um combustível armazenado, né? Isso, grandes tanques de combustível armazenado, e esses combustíveis precisam sair dali e ir para ser fornecido a aeronave, que está lá na ponte de embarque, não é isso? Então, como é que funciona isso? Funciona através de duas maneiras. Ou você tem o caminhão-tanque, que é aquele caminhão conhecido, o pessoal chama de caminhão-pipa, mas na aviação a gente chama de caminhão-tanque, que é aquele que tem um reservatório que leva o combustível. Esse caminhão, ele se desloca para o avião, desenrola lá aquela mangueira, conecta lá no abastecimento do avião e seleciona ali a quantidade de combustível que o pessoal de manutenção solicitou para aquele aeronave. Então, esse é o fornecimento de combustível através de quê? De caminhão-tanque. Mas também temos o caminhão-hidrante. Como é que funciona o caminhão-hidrante? Quando o aeródromo é dotado de sistema de tubulação enterrada, subterrânea, você tem várias hidrantes, várias saídas de combustível já nas vagas de estacionamento das aeronaves. O caminhão faz só essa ligação da saída do solo até a aeronave. Esse caminhão, ele não carrega combustível. É um caminhão que eleva os equipamentos, leva as bombas, né? E fornece ali a ligação entre o hidrante e a aeronave. Então, esse é o fornecimento de combustível através de caminhão-hidrante, tá certo? Então, caminhão-tanque e caminhão-hidrante. Beleza? Tranquilo? Então, você tem aí transporte e fornecimento de combustível. Você precisa ter também um controle de qualidade desse combustível, não é isso? Esse combustível precisa ser de origem idônea daquela empresa que foi contratada pelo aeródromo, né? E principalmente, muitas pessoas não levam conta disso, né? Quando tem uma ocorrência aeronáutica, normalmente, né? É claro que vai ficar a cargo da comissão de investigação. Mas, normalmente, a gente busca amostras de combustível do local do último abastecimento da aeronave. Então, a gente sempre solicita para os administradores de aeródromo preservar, né? O quê? Preservar amostras, seja do caminhão que foi fornecido combustível, seja do tanque, do tancão lá, de onde saiu o combustível que abasteceu o caminhão ou que abasteceu o sistema hidrante. É claro. Então, a questão do controle de qualidade é de extrema importância. Lembrando aí da preservação de amostras para análise, no caso de uma possível ocorrência. Não é isso? Você precisa ter, nessas empresas, funcionários capacitados, né? Às vezes, o aeródromo tem mais de uma empresa. Independente disso, existem normas técnicas que falam do treinamento, né? Tanto da qualificação, quanto da capacitação desses funcionários. E, fechando aqui a parte do abastecimento, eu não tenho como deixar de falar da questão da direção na área operacional, né? No lado ar do aeródromo. Não é isso? A direção, o pessoal tem que ter, no mínimo, né? Uma carteira específica. E tem o quê? Custo de direção defensiva. Dirigir na área operacional, dirigir no lado ar do aeroporto, requer uma especialização individual. É específico isso, né? Quando eu falo lado ar, você lembra o que é lado ar no aeroporto? Você esqueceu? Você ainda não sabe? Então, vai lá, volta lá no canal do professor Nilson Luiz, no YouTube, e procura o vídeo. Geometria do aeroporto. Lá eu explico a diferença entre lado ar e lado terra, ou seja, área operacional e área administrativa. Vou deixar aqui o trabalhinho de casa, para você voltar lá e assistir o vídeo. Geometria do aeroporto. Está claro? Então, abastecimento de combustível. Ok? Vamos falar um pouquinho agora de embarque e desembarque de passageiros, né? Então, para isso, você tem que ter cuidado nas posições remotas. Quando o avião para na ponte de embarque, é tudo muito mais controlado. O passageiro não tem contato com o pátio. Não é isso? Então, ele vai direto do avião para o sabão de desembarque, né? A pasteira para buscar sua bagagem. Enfim. Mas, quando, às vezes, os lotes estão lotados ali, a aeronave tem que parar na posição remota, né? A administração aeroportuária precisa levar um ônibus, uma viatura, né? Até lá esse ponto onde o avião parou. Uma vaga na posição remota, afastada do terminal, né? Aí você tem que ter o quê? Escada. Você tem que ter a condição do ônibus. Aí, recai na direção defensiva de novo, né? Você tem que ter as áreas definidas para o passageiro descer. O passageiro desce do avião e não vai ficar andando pelo pátio. Tem que descer. Tem que ter um corredorzinho definido através de cones, normalmente. O passageiro vai direto para o ônibus. Não é isso? Porque o passageiro vai ficar andando no pátio. O passageiro tem que sair do avião e entrar direto no ônibus. No caso, a aeronave está na posição remota. Está claro? Isso é de bastante importância, né? Você tem que ter cuidado com o quê? Porque a aviação é um negócio que chama muita atenção, né? As pessoas se distraem, observam, caem, tropeçam. Enfim, a gente sempre tem que estar, né? A risco, atento a alguma coisa que o passageiro... Até o passageiro desavisado quer tirar uma foto, quer tirar uma selfie, está andando com o telefone. Hoje em dia, as pessoas se dispersam muito por causa do telefone. Isso pode fazer o quê? Pode gerar um impacto na segurança operacional. O passageiro tropeça nas escadas, por exemplo. Pode bater em cima de outros passageiros. E gerar a queda de outras pessoas. Não é isso? Então, tem que ter muito cuidado. Então, toda essa estrutura em volta de um possível desembarque ou embarque em posições remotas. Destacando escadas, ônibus, áreas definidas para o trânsito de passageiros e etc. Volto a falar aqui dos motoristas que precisam ser treinados para conduzir teaturas no lado arco. Conflitos com outros serviços de rampa. A pessoa, o passageiro desce e vai conversar com o cara que está abastecido no avião, com o cara da comissaria, com o camarada que está tirando as bagagens. Não existe. O passageiro desce e vai direto para o ônibus. Cuidado com esses possíveis conflitos. Tem barulho. As pessoas podem se dispersar. Normalmente, o apelo do avião está ligado. Então, tem aquele ruído. Então, é um ambiente muito diferente para o passageiro. Então, tem muita ação que pode dispersar a atenção do passageiro. E, com isso, a gente perder insegurança. Está claro? Olhem para as crianças. Sobretudo as crianças. Criança é imprevisível. Então, tem que estar tomando conta da criança, porque é mais suscetível ainda a se dispersar, a se distrair com aquele ambiente novo, do pátio do aeroporto. É uma coisa muito diferente. E, a gente precisa verificar se pessoas ou pertences foram esquecidas dentro do avião. Às vezes, a escala é puxada, o avião pode ser revocado para uma outra posição, para ser feito uma atenção, enfim. Então, tem que ter certeza que não existe mais nenhum objeto e mais nenhuma pessoa à bordo da aeronave, antes de dar o final do embarque, do desembarque. Está claro, meus amigos? Então, falamos de abastecimento de combustível e falamos de embarque e desembarque de passageiros. Vamos falar de carregamento e descarregamento de cargas. Cuidado com bagagens, elas podem cair nos carrinhos e ficar no pátio. Cuidado com veículos deixados no pátio, isso pode gerar colisão. Ah, vou ali só falar com fulano, deixo a viatura lá parada. Cuidado com volumes esquecidos no aeronave, de novo, isso pode gerar um transtorno enorme. E cuidado nas elevações de compartimentos de viaturas, sobretudo aqueles carros de comissaria, que eles levantam ali o baú do caminhãozinho, se nivelar lá com a porta de carga do avião e poder fazer os trabalhos de comissaria. Cuidado quando é na hora de levar aquilo ali para não ter nenhum dessabor, nenhum transtorno, nenhuma colisão. Está claro? Já que a gente falou do carrinho, vamos falar do catering, que é os transportes do material de comissaria, material de alimentação, bebidas, do lanche, enfim. Você tem que ter cuidado com a aproximação desse veículo, na aeronave, você tem que ter cuidado para nenhum item cair no pátio também, e cuidado na elevação dos compartimentos. Está claro? Isso serve também para a carga, com aqueles loaders específicos que também se elevam para nivelar com a porta de carga do avião, geralmente do porão, dos porões. É isso? Está claro? Vamos falar um pouquinho agora de QTU, né? QTU é o quê? QTU é a questão da água, o quê? A gente chama de água potável, né? Mas é da água para os lavatórios, água que vai para a pia e vai para a descarga do sanitário, né? Ali também, durante o serviço de rampa, é abastecido aí essa água, né? Então, você precisa ter colaboradores treinados, tem que ter uso de EPI e treinamento para ação em caso de vazamentos e descarte no lugar correto. Eu queria fazer uma correção aqui, eu falei QTU, né? Que seria água potável, né? A água potável é o QTA, está certo? Então, QTU, eu estou tratando da água do reservatório dos dejetos, tá? Então, vamos voltar. Vou falar logo dos dois. QTU e QTA. O que que é QTA? QTA é a água potável, é a água que vai para a pia e vai para o sanitário, está certo? Porque o cara dá descarga lá, beleza? QTA. E o QTU? O QTU é o descarte dos resíduos que ficam lá no reservatório, né? Você imagina, durante o voo sanitário dos atos, as pessoas vão dando descarga, vão usando a pia e aquela água vai para um reservatório e lá no aeródromo, durante os serviços de rampa, né? Durante os serviços de rampa, essa água vai ser o quê? Retirada para ficar vazia o reservatório, preparando o avião para os próximos voos, está certo? Então, tirando qualquer tipo de dúvida aqui, QTA, A, água potável, QTU, né? O que você vai lembrar de dejetos, né? Você vai lembrar dos resíduos decorrentes lá do uso dos sanitários do avião, está claro? QTA, QTU, tudo isso faz parte dos serviços de rampa, beleza? Tranquilo? E fornecimento de energia elétrica? Porque o avião está parado, precisa de energia elétrica, não tem mal-nutrenção ocorrendo, talvez tenha backup lá, baixar o dado do CNC do avião, enfim, né? Muitas das vezes a gente vai pensar de ar-condicionado e da univência de energia elétrica, uma vez que os motores estão desligados, né? Então, não tem geração através dos geradores, e o APU também, né? O APU, o avião na ponte de embarque, o tempo todo não vai ficar com o APU girando, né? Isso acontece quando você não tem uma infraestrutura para fornecer energia elétrica. E como é essa estrutura? Essa estrutura vem através de fontes de unidade de força externa ou de próprios cabos ligados lá, né? Através de transformadores que vêm lá da parede, na tomada da parede, e você alimenta o avião. O que eu posso dizer quanto a isso, né? Você não pode esquecer de aterrar a aeronave. Princípio básico, né? Para executar aí qualquer tipo de serviço de rampa, né? Você precisa ter cuidados com possíveis aquecimentos, né? Possibilidade de incêndio, sobretudo naquela tomada de encaixe ali da ponte de força. Muitas das vezes não está bem encaixada, a tomada está inadequada, né? Gera um aquecimento ali e pode gerar, já aconteceu, você pode ver na internet aí, né? Pode gerar o quê? Porque pequenos incêndios, né? Isso é um grande transtorno, provavelmente vai gerar o quê? Danos em pessoas, né? Lesões e danos em bens materiais, né? Então você tem também que se certificar se a corrente externa é compatível com o funcionamento, com a corrente que o funcionamento do avião exige, né? Se não for compatível, você vai precisar de um transformador. Então você tem que ter cuidado de não ligar o avião em qualquer tomada e não queimar os serviços do avião. Beleza? Cuidado com isso, né? Você precisa de avisos, né? Aeronave energizada, muitas vezes tem plaquinhas, né? Explicando que a aeronave está energizada, né? E manter as saídas livres toda vez que a aeronave estiver energizada no pátio ou na ponte de embarque, enfim. As saídas precisam estar livres, prevendo uma possível necessidade de evacuação por emergência. Tá claro? Então falamos aí do fornecimento de energia elétrica durante os serviços de rampa. Impossíveis manutenções no pátio, né? Por exemplo, pré-voo. Pré-voo é o que acontece antes do primeiro voo do dia, né? Você tem lá procedimentos visuais e funcionais, né? Então a gente trata de coisas, observa visualmente e tem coisas que a gente coloca para funcionar. Muitas das vezes tem um pré-voo quente, onde a gente dá partida, onde a gente espera a resposta dos instrumentos. Enfim, né? O pré-voo é feito na pista, né? Então o pré-voo, né? É no pátio, né? Então nesse caso ele é considerado um serviço de rampa, né? O intervoo entre uma perna do voo e a outra, né? Tem que ter cuidado do intervoo, porque provavelmente a empresa aérea está fazendo uma pressão para liberar o avião logo. Então calma e elegância, essas coisas têm que ser debatidas, a gente já conversou em outros vídeos, né? Sobretudo com aquele vídeo comportamento humano em condições de extrema pressão, nós falamos disso aqui, né? Em caso de pane também, você tem que comunicar logo para a administração, porque se for o caso do cara trocar de avião, os passageiros lá dá tempo, né? O que você acha que você está às vezes num par, num saguão, e fala assim, ah, o voo tal saiu do portão tal para o portão tal. Não, não é que o voo saiu, é que o avião deu pane, né? E a empresa teve que trocar de avião, por isso que você troca de portão de barco, tá claro? E ainda o pós-voo, né? Que nada mais é, que é uma expressão de intervoo, acrescida de algumas tarefas que deixam o avião preparado para passar a noite, ou passar um período maior sem utilização, né? Aí você tem que ter cuidado com o quê? Com calços, amarrações, bloqueios, capas, né? Destravamentos, abastecimentos, o adequado é você deixar o tanque cheio para quanto menos espaço vazio no tanque, menos vapor, para poder gerar a possibilidade de explosões, enfim, o padrão nosso aí da doutrina é deixar os tanques cheios, né? E nunca abastece o avião dentro do H, é claro. Então, tudo isso faz parte do pós-voo, pós-voo ou pernoite, tá certo? Então, aí está aí alguns casos de manutenção no pátio, que também pertencem ao conjunto de serviços de rampa, né? E limpeza da aeronave, né? Cuidado com quem não conhece o avião, sobretudo quando vai lavar. A lavagem externa é uma tarefa de manutenção, as pessoas acham que qualquer pessoa pode lavar o avião, você pode sair jogando qualquer produto químico em cima do avião, tem lá uma fibra de carbono, um material composto especial, você não pode aplicar um determinado desengraxante, enfim. Tem que ser alguém com o curso da aeronave para poder trabalhar nisso aí, né? Tem que ter cuidado com os produtos químicos, ler a ficha de Instituição de Segurança de Produto Químico, onde você vai explicar os possíveis riscos em contato com a pele, com os olhos, enfim, qual é o EPI que tem que usar, né? E sobretudo quanto à conservação do avião. Lembra-se que todo produto de limpeza é o quê? É agressivo, por isso a gente tem que deixar o mínimo de resíduos possível. E o resíduo de limpeza gera corrosão, tá certo? Beleza? Limpeza da aeronave, tranquilo? E agora, pushback. Pushback é aquele movimento, né? Com o trator, onde você tira o avião do portão de embarque e leva até uma área onde ele vai ingressar ali nas vias de táxi para poder fazer a operação dele, né? Então, você precisa de cuidado especial no reboque, devido a outras aeronaves estarem em movimento naquela região, não é isso? É claro que tem o controle de solo, tem alguém falando com você. Então, você tem que ter cuidado por isso, né? Sempre executar com o fiel. É o fiel e aquele outro mecânico que está ali, né? A pé, perto do trem de pouso, né? Geralmente em contato com a tripulação e em contato com o trator através de um rádio, né? Então, ele está vendo o tempo todo o que está acontecendo. Ao término do pushback, é o fiel que desconecta o cabo, né? E o trator se afasta do avião, levando a barra de reboque ou o garfo de reboque, né? E o fiel embarca, ou normalmente na URA, na unidade de reboque de aeronaves, ou vai a pé também, né? De acordo com as dimensões de aeródromo, né? E livra a condição para o avião, aí sim, começar a se deslocar através de meios próprios, não é isso? Então, essa comunicação com o rádio é extremamente importante para evitar colisões no pátio. Tá certo? E fechando aí nossos exemplos de serviço de rampa, nós temos o combate a incêndio, né? Todos os operadores de pátio devem ter conhecimentos básicos de combate a incêndio. No mínimo, conhecer as classes de incêndio e de extintores. No mínimo, não é isso? Mesmo com o agrupamento de combate a incêndio presente no aeródromo, a necessidade de formação básica, você tem que ter uma ideia básica, né? Então, você tem aí a formação preliminar de brigadista aos operadores de pátio. Beleza? Aí, o sistema efetivo de confiável de quê? De comunicação imediata com o pessoal lá do conto incêndio, né? Teve algum problema de incêndio, você tem que ter algum botão, algum telefone, algum rádio, você tem que ter algum contato imediato e efetivo com o pessoal do conto incêndio para vir atacar logo o incêndio no princípio. Tá claro, meus amigos? Tranquilo? Gostaram aí dos exemplos de serviço de rampa e das questões todas envolvendo a segurança operacional na rampa, né? Então, quais foram os serviços que nós falamos aqui? Nós falamos de abastecimento de combustível, falamos de embarque e embarque de passageiros, falamos de carregamento e descarregamento de cargas, falamos de catering, falamos de QTA e QTU, falamos do fornecimento de energia elétrica, falamos de manutenção no pátio, limpeza da aeronave, seja interno ou externo, né? Pushback e combate a possíveis incêndios, não é isso? Gostou do vídeo? Faça comentário aqui no YouTube, né? Aqui na abinha de comentário do YouTube, deixe sua crítica, sua sugestão, né? Fala o que você está achando desse trabalho, porque esse trabalho é para você, não é para outra pessoa, não. É para você que está aí assistindo, né? Por isso que eu preciso saber o que você está achando de tudo isso aqui. Tá claro, meus amigos? Então, não deixe de se inscrever no canal do professor Nilson Luiz do YouTube, a formação do aeromauta brasileiro, levando em conta o quê? Os parâmetros da segurança de voo. Por hoje é só. Grande abraço, fique com Deus, bons estudos e continue contando comigo. Até logo! Tchau! 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 Tchau!